Música Música Vai, filha da f***, vai presa! Vai! Vai se f***! Quando vocês adotaram uma criança negra, vocês imaginaram que era assim a vida de um negro no Brasil? Eu não tinha ideia. É óbvio que a gente sempre soube, mas vivenciar isso de perto e dentro de casa é muito forte. É muito... é agressivo, machuca. E a gente só sente isso quando está dentro da nossa casa. Acho que a gente até estava um pouco despreparado para o que vinha. E a gente se sente meio correndo contra o tempo para conseguir as ferramentas necessárias para criar nossa filha negra num país racista. Só 9% dos brasileiros reconhecem já terem sido racistas, mas 71% dos negros foram vítimas ou presenciaram situação de racismo no último ano. 52% na internet, 36% em local público. Como foi com Everton, filho do André? Meu filho pediu para comprar um doce e eu pedi para que ele fosse verificar o valor do doce. E enquanto ele ia e voltava, um segurança do supermercado saiu da posição dele e veio abordar o meu filho, dando tapinha nas costas dele, tirando o doce da mão dele e dizendo, sai, 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 sai. Se esse segurança fez isso, o ambiente de alguma forma autoriza que ele faça isso. Então não é culpa só dele. Eu tenho uma curiosidade também. Eu queria muito saber como pai, como foi depois o papo que você teve com o seu filho. Como é que foi? No próprio dia, né? Porque a primeira coisa que ele virou para mim foi olhar para mim e falar assim, eu não fiz nada. Eu falei assim, filho, você não fez nada errado. Errado. O que aconteceu é racismo. E aí a palavra vem. Falar a palavra já dói. Então esse papo era um papo que eu não queria, eu efetivamente não queria ter com o Everton, mas eu precisei. Bruno, você fez essa pergunta para ele, porque você mais cedo ou mais tarde vai ter que tratar disso com a Titi, que só tem quatro anos. Hoje ela não sabe, mas quando tiver a idade do filho dele, ela vai entrar na internet e vai saber. E não foi a primeira vez, foi a terceira vez. A primeira vez foi uma menor de idade que fez, a segunda vez foi um cara que já está acostumado a fazer com várias outras pessoas. E agora uma pessoa se filmou falando essas coisas da minha filha. A mulher que atacou a menina na internet já foi indiciada por crime de injúria racial. É crime e ela precisa pagar pelo que ela fez. Ela é uma criminosa. É um assunto que vai vir à tona e eu tenho que estar preparado para isso. Eu nunca de fato vou sentir na pele o que é o racismo, mas eu... A minha filha é negra, né? André sentiu essa dor duplamente. O racismo marcou sua infância. Eu me lembro disso perfeitamente, assim, de oito, nove anos de idade, vontade de não ter a cor que eu tenho na minha pele. Uma preocupação da minha mãe muito grande, assim, nunca sair de casa desarrumado, nunca sair de casa sem carteira de identidade. O cabelo sempre curtinho, né? Para não chamar atenção. Jamile mora com a família na Zona Leste de São Paulo. Na semana passada, ela estava brincando na rua e foi cercada por um grupo de crianças. Com uma tesoura na mão, diziam que queriam cortar o cabelo dela para usar de bom bril. Quem viu foi um vizinho que pegou ela e levou para casa, tirou a dama das crianças e levou para casa, postou lá. O vizinho escreveu sobre o caso e a notícia se espalhou. Você já teve que defender ela? Já. Que situação era? É, eu passei na rua com ela, pô, vai xingar ela na rua. Por causa do cabelo? Por causa do cabelo e da cor dela. 82% dos negros do Brasil já ouviram alguma frase racista pelo menos uma vez na vida. A mais repetida é, seu cabelo parece bom bril. Mas o repertório é tristemente grande. As pessoas repetem frases racistas. Elas são de tal forma, né, presentes no cotidiano das pessoas, que elas vão ficando invisíveis e cada vez mais invisíveis. É ultrajante, é humilhante, é criminoso. Isso não é natural. Quando se chama alguém de macaco, você não está sendo engraçado, você está sendo racista. E quando as crianças ouvem isso, elas passam a reproduzir comportamentos racistas que só fazem mal, não apenas aos negros, mas a toda a sociedade brasileira. Principalmente quando é na escola. As crianças negras têm quatro vezes mais casos de discriminação dentro de sala de aula do que as crianças brancas. As crianças negras não se sentem confortáveis no ambiente escolar, têm mais medo da violência escolar. E isso acaba interferindo diretamente no seu processo de aprendizagem. Falei para ela, levanta a cabeça, ia para a escola amanhã, ia para a escola. No outro dia ela já não quis ir, aí eu falei, tá bom, fica em casa. E foi assim, um dia não para a escola, um dia não ia. Eu vi a história da Jamile, chorei, fiquei muito incomodada com o que eu estava lendo. E tinha acabado de acontecer esse ataque à minha filha. E aí eu e o Bruno conversando, a gente falou, imagina quantas crianças passam pelo que a minha filha passou, mas que não tem essa repercussão toda. E passam todo dia. E que passam todos os dias. Nesse momento está acontecendo. E são coisas que eu nunca enxerguei e que eu estou enxergando agora. Como que eu com 31 anos começo a enxergar só agora questões como essa. Por que que eu não ajudei, sabe? Por que que eu não fiz alguma coisa antes? Por que que eu deixei passar algumas coisas? Isso, isso é muito forte na minha vida hoje, assim. Aquela expressão que eu acho odiosa, né, que falam, isso é mimimi, que é uma total desqualificação daquilo que você está dizendo, né, e que é sério, e que dói em você. Se você não quiser acreditar no que as pessoas estão falando, se isso para você é um problema, então, olha os números. Essa pesquisa mostrou que mais de 70% dos negros já tiveram que em algum momento levantar sua voz para defender alguém de um ato racista. É hora de os brancos também fazerem isso? É claro. Qualquer pessoa decente. É buscar saber, é se interessar pelo outro, é perguntar para o outro o que aconteceu, é ser ser humano. Amém. Amém. Amém.